A CIDADE NO BRASIL Ele deu aqui uma equação do quarto grau, um polinômio do quarto grau e perde as raízes. E ele dá aqui uma dica para você encontrar essas raízes. Colher de chá, né? Olha aqui. Encontre as raízes do polinômio P de X igual a isso aqui. X4 menos 4X3 mais 9X2 menos 10X menos 14. Sabendo que vale a relação P de 1 mais X é igual a P de 1 menos X para todo X pertencente aos complexos. Olha só. Ele podia simplesmente ter pedido para você resolver a equação do quarto grau. E aqui ele deu uma dica para você resolver. Você pode resolver essa questão sem usar essa dica. Por exemplo, você pode pegar essa equação aqui e resolver pela fórmula, que é a fórmula de Ferrari. Já coloquei aqui no canal um vídeo mostrando o método de Ferrari para resolver equações do quarto grau. Mas eu não vou fazer assim e também não vou usar a dica que ele deu. Dá licença que eu vou eliminar isso aqui. Obrigado, mas eu não vou utilizar a sua dica. Vou apenas resolver a equação. Olha só. Essa equação aqui, claro, a equação não é um polinômio e ele quer as raízes, então a gente vai pensar na equação correspondente ao polinômio. Então, é isso aqui. Pronto. Virou a equação do quarto grau, cujas raízes são as raízes do polinômio. Certo? Olha só. Essa expressão aqui, ela está lembrando um polinômio simples do quarto grau, né? x menos 1 à quarta. Como que é x menos 1 à quarta? Ele tem x4 e tem esse termo aqui, ó. Vamos escrever. O x menos 1 à quarta. Aí você tem que saber fazer isso, né? Isso aqui é x4 menos 4x3 mais 6x2 menos 4x mais 1. Então, você tem que saber utilizar o binômio de Newton, né? x menos 1 ao quadrado, x menos 1 ao cubo, x menos 1 à quarta. Dá para você fazer todos eles. Então, isso aqui é a expressão do x menos 1 à quarta. E observe que aqui está pintando que tem quase um x menos 1 à quarta. ele começa com isso. Então, eu vou dizer que essa expressão aqui, ela vale x menos 1 à quarta mais um restinho. Eu vou ter que calcular ainda. E quem é esse restinho? Esse restinho é a expressão original menos x menos 1 à quarta. Então, para encontrar esse restinho, vamos desenvolver o x menos 1 à quarta, que é isso aqui. Mais o restinho? O restinho é isso aqui menos x menos 1 à quarta. Vamos fazer direto aqui. Se fizer isso menos isso, aqui vai cortar o x4, aqui vai cortar esse menos 4x3, aí vai ficar 9x2 menos 6x2. Isso vai dar 3x2. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que a gente desmembrou esse 9x2 que tinha aqui em 6x2 mais 3x2. Para formar aqui essa potência x menos 1 à quarta, esse resto aqui a gente está calculando. bom, o próximo termo desse resto é o termo em x. Vai ficar menos 10x menos isso aqui vai ficar menos 6x. E aqui menos 14 menos 1 vai dar menos 15. que isso tudo é igual a zero. Tá? Então a gente encontrou aqui o termo potência de x menos 1 é x menos 1 à quarta. Agora eu vou reescrever. É x menos 1 à quarta. E esse resto aqui vamos continuar fazendo isso. Esse resto. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui também uma potência de x menos 1. Aqui está pintando x menos 1 ao quadrado, né? Olha aqui. x menos 1 ao quadrado é x2 menos 2x mais 1. Só que aqui ele tem o 3, né? Então de repente tem aqui 3x menos 1 ao quadrado. Então 3 vezes isso o 3x menos 1 ao quadrado é o triplo disso. Vai dar 3x2 menos 6x mais 3. Então vamos pegar essa parte aqui e escrever como isso mais um restinho. Então olha aqui. É 3 vezes x menos 1 ao quadrado. Podia ser que aparecesse um cubo aqui se tivesse um termo em x3. Mas não foi o caso. Então agora o termo em x2. Então isso aqui. Mais um restinho. E quem é esse restinho? Como é que a gente acha? Bom, já que isso é igual a isso mais isso, você para encontrar esse restinho você vai fazer a expressão toda menos isso. aí essa primeira parte aqui vai cancelar com esse x menos 1 à quarta e aí vai ficar isso menos o 3x menos 1 ao quadrado. Esse vai ser o restinho. É isso aqui que a gente tem. Agora eu subtraio isso. Vai cortar o termo em x2. Aqui vai cortar o termo menos 6x e aqui vai ficar menos 15 menos 3 vai dar menos 18. Então olha só. Isso aqui que a gente conseguiu é o que? Uma equação do quarto grau onde a variável não é mais x é x menos 1 que eu posso chamar de y e só tem aqui os termos de quarto grau e segundo grau. Não tem os termos de ordem ímpar. ou seja isso aqui que a gente conseguiu é uma equação biquadrada. Agora claro podia ser que eu tivesse feito isso aqui e não tivesse chegado numa biquadrada tivesse chegado numa equação com potências ímpares aqui o cubo ou o primeiro grau e aí não ia dar certo. A gente ia ter que utilizar ou a dica que ele deu ou então o método de Ferrari. Mas como estava mais ou menos na cara que ia aparecer essa expressão x menos 1 à quarta por causa aqui do x4 e do menos 4x3 já é o início da potência aqui do binômio de Newton. A gente desconfiou e fomos por esse caminho que foi muito fácil chegar até aqui. Então a gente vai fazer a resolução da biquadrada. Vamos fazer uma mudança de variável vamos chamar o y de x menos 1 ao quadrado e aí a equação vai ficar assim. Isso aqui é y ao quadrado mais 3y menos 18 é igual a zero. Foi reduzida a uma equação do segundo grau bem simples dá até para fazer por soma e produto. Aqui a soma é menos 3 e o produto é menos 18. são 6 e 3 e os sinais isso aqui é a soma com o sinal trocado então isso aqui tem que ser menos 6 e mais 3 está certo a soma vai dar menos 3 a soma é isso aqui com o sinal trocado e o produto é menos 18. Agora lembrando que o y é isso aqui em função de x para encontrar o x que é o que o problema quer ele quer as raízes desse polinômio de quarto grau a gente tem que voltar esse caminho aqui partindo do y chegar ao x então é só você fazer isso aqui tira a raiz quadrada e soma com 1 então o x é 1 mais mais a raiz quadrada do y que você encontrou como você encontrou dois valores né aqui ó raiz quadrada de menos 6 é um complexo então vai ficar i raiz de 6 e aí soma com 1 então o x vai dar 1 mais i raiz de 6 tem a raiz conjugada que é 1 menos i raiz de 6 aqui a mesma coisa extrai a raiz e soma 1 né então isso aqui vai ficar 1 mais raiz de 3 e vai dar aqui a conjugada que é 1 menos raiz de 3 conjugada é a maneira de dizer né então esses quatro valores são as quatro raízes dessa equação do quarto grau a gente fez sem utilizar essa dica essa dica aqui se você aplicar se você ia enxergar uma simetria e você ia ver que dava para fazer uma substituição usando x menos 1 e aí você ficava com essa equação biquadrada no fim das contas mas aqui essa biquadrada estava muito fácil de enxergar só fazendo manipulação algébrica e aí e aí e aí Obrigado.